Fala galera, deputado estadual Felipe Poubel, estou aqui ao lado do meu amigo, irmão, governador Cláudio Castro Governador, primeiro eu quero te agradecer, né, por você ter sancionado o projeto de lei de minha autoria que visa minimizar uma covardia com os agentes públicos de segurança do estado do Rio de Janeiro principalmente o policial militar, veja só, imagine quem gosta de trabalhar na sua folga a partir do momento que um policial militar tem que depor na sua folga, ele está a serviço para o estado então ele tem que fazer juiz a perder aquele dia ali, porque muitas das vezes, governador o policial é convocado para depor em juízo, pede 6, 7, 8 horas no fórum, né, e alguns promotores cancelam a audiência por falta da condução do preso, o policial efetuou uma prisão ou uma apreensão pede o seu dia de folga, uma covardia que acontecia com os policiais, e graças ao senhor ter sancionado o meu projeto de lei, nós vamos minimizar esse problema, que é fazendo juiz a um agente de segurança público no Rádio 8 horas, agora só aguardando essa recomendação, governador, parabéns por olhar pela segurança pública do estado do Rio de Janeiro Deputado, eu queria te agradecer, todos esses projetos que vêm corrigir injustiça têm tido no governo um olhar sensível, porque a gente precisa da segurança pública a segurança pública é a base da salvação desse estado economia, saúde, educação, emprego, turismo não há estado sem segurança pública, e por isso todo esse investimento e por isso todo esse respeito à figura do policial nós concordamos plenamente, se o policial está indo fazer um bem para o estado quer testemunhar, quando ele está lá, ele está lá para fazer o bem para o estado ele tem que ser reconhecido, e não é justo que ele pague com a sua folga então, nós iremos agora regulamentar o projeto de eleito do deputado Paul Bell ainda mais aí alguns dias, já regulamentar para que o policial, ele receba por aquele dia que ele está indo prestar um serviço para o estado na prática, ele está prestando um serviço e ele pode ter uma vida mais digna e também ser reconhecido com todo o bem que ele está fazendo para a nossa população parabéns e... Obrigado, governador, com o senhor Obrigado, governador, com o senhor